Você que quer se aposentar, as regras para aposentadoria mudam agora em 2023. Natália Mendonça vem trazer pra gente as informações. Quais são as principais mudanças, hein, Natália? Ô, Manu, a gente vai falar dessa questão do tempo aí. Homens e mulheres que querem, pretendem se aposentar agora em 2023, precisam estar bem atentos. Eu vou conversar aqui com o Rejai Pires, advogado previdenciarista. Rejai, vamos começar explicando essa questão do tempo. O que muda agora em 2023, tanto pra homens quanto pra mulheres? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bem, basicamente o que muda é que o tempo de contribuição agora em 2023, ele sobe um pouquinho. Então, a contribuição que a gente considera contribuição por tempo mínimo de contribuição ou por idade, ela sobe. Então, das mulheres, ela passa de 87 pontos e agora ela passa pra 89 pontos. E no caso dos homens, ele sai de 97 pontos e vai pra 99 pontos. E é interessante também que, nesse tipo de contribuição agora, a gente não vai ter mais nenhum tipo de progressão maior, porque as mulheres atingiram o tempo máximo. O tempo máximo de contribuição das mulheres por idade é de 62 anos como idade mínima. No caso dos homens, não altera nada. Continua os mesmos 65 anos. Todas essas informações costumam ficar disponíveis ali no site, mas a gente sabe que nem todo mundo tem acesso à internet, às vezes tem essa facilidade e muitas vezes o site do INSS trava mesmo. Eu sei que é complicado. Agora, você estava me dizendo que é importante manter essa documentação sempre atualizada para não ter problema na hora de pedir aposentadoria. Sim, perfeito. Porque pode acontecer de alguma contribuição não estar ainda descrita de maneira fidedigna dentro dos canais do INSS. Para isso, é necessário você manter em ordem e em dia toda a sua documentação. Porque aí sim você pode fazer uma atualização dessa documentação via CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informação do Segurado. Essa informação é uma informação que está lá no INSS, você pode pedir no meu INSS. É muito simples, muito prático. Basta você cadastrar que você consegue fazer essa atualização. Para fazer esse primeiro pedido, não querendo desmerecer os advogados, mas tudo pode ser feito pelo site, em que momento entra o trabalho, por exemplo, de um advogado previdenciarista? É quando dá um erro, quando alguma informação ali está desencontrada? Bem, definindo a nossa profissão, é sempre importante que você consulte um profissional, né? Mas, de fato, essas primeiras informações, informações até se você já tem direito, se você não tem direito, essas informações já estão descritas no próprio site do INSS. Mas você, como eu já tinha falado, faz o cadastro no meu INSS. Esse cadastro você faz, é muito rápido, muito prático, faz mesmo pelo smartphone. E aí, depois de ser feito esse cadastro, você pode ter todas as informações ali descritas. Uma coisa muito importante também é que é o seguinte, o tempo médio, né? A gente trabalha com o tempo médio, mas o tempo médio de uma aposentadoria, do pedido até ela ser concedida de maneira administrativa, é de mais ou menos 90 dias. Por isso é importante você estar sempre com a sua documentação atualizada. E da data em que a pessoa deu a entrada, mesmo que demore 90 dias, ela tem direito a esse tempo para trás que ela ficou esperando, da data em que ela realmente deu a entrada? Sim, com certeza. A data da aposentadoria vai ser contada da data efetivamente que você deu a entrada na aposentadoria. Por isso que a gente fala para que você visualize que ali no INSS tem aquela simulação onde você consegue visualizar o tempo médio que você vai ter para poder, de fato, estar pedindo a aposentadoria. E também onde você vai estar podendo ver qual vai ser o valor efetivo que vai ser da sua aposentadoria. Para a gente finalizar, vamos reforçar então a idade mínima para a mulher e a idade mínima para o homem agora em 2023? Então, nós temos essas duas regras, né? Então, a idade mínima para a mulher, ela passa a ser de 62 anos para os homens de 65 anos. E no caso também da contribuição maior, que é a contribuição de cupons, o que você precisa ter? 30 anos de contribuição no caso das mulheres e 35 anos de contribuição no caso dos homens. É um pouquinho confuso mesmo, viu, Manu? Mas todas as informações estão lá no site. Qualquer dúvida, pode ligar no INSS e contar, claro, com o apoio, com a ajuda de um advogado especialista nessa área, alguém que vai te orientar. Claro que o serviço é pago e tudo mais, mas às vezes compensa simplesmente pelo fato de você colocar na mão de alguém que saber que vai te dar um resultado positivo lá no final, né? Natália, eu colocaria na hora, porque eu já só... Ainda bem que você falou que é um pouquinho confuso, que eu já estou virando a cabeça aqui, ó. Já me perco inteira, então prefiro confiar no trabalho de um profissional que vai saber o que está fazendo. Obrigada, minha querida, pela participação. Agradeço ao advogado também pelos esclarecimentos aqui.